Galera, olha, Vinícius Júnior não vai ganhar a Bola de Ouro. Rodri vai levar a Bola de Ouro. Bom jogador, claro que é um bom jogador. Mas nem se compara com o Vinícius, né? É um jogador de meio campo, né? Sabe, existem alguns prêmios que a gente não tem que tomar conhecimento. Essa Bola de Ouro está virando um prêmio político e mais nada, sabe? É ridículo. Hoje o Vinícius, sem dúvida, merece ganhar a Bola de Ouro. Pelo que ele joga no Real Madrid, na seleção é verdade, ele ainda não mostrou o que ele mostra no Real. E é difícil o jogador que chega numa seleção mostrar a mesma coisa que ele mostra no clube. Mas excepcional é o Vinícius. Não dá nem para comparar, sabe? Olha, eu estou envergonhado. A delegação do Real Madrid não vai na premiação. O Vinícius não vai também. E eu não vou nem assistir. Ridículo. Um abraço.